A vitivinicultura tropical é muito particular e diversa. Em pouco mais de 30 anos, o aprimoramento de técnicas enológicas e investimentos tornaram o Vale do Rio São Francisco um lugar onde se produzem vinhos de qualidade em condições semiáridas. A vitivinicultura no semiárido do Brasil é uma novidade no mundo dos vinhos. Em meio ao bioma caatinga, mais de 40 variedades viníferas de origens europeia e norte-americana são cultivadas. Em cerca de 400 hectares, elas produzem frutos que expressam características marcantes e originais nos chamados vinhos do sol. A vitivinicultura na região do Vale do São Francisco é relativamente recente. Ela possui características bastante peculiares às demais regiões vitivinícolas espalhadas pelo mundo. Por quê? Primeiramente, porque essas regiões encontram-se em clima, em zona de clima temperado, enquanto a nossa região encontra-se em uma zona de clima tropical semiárido. Esse clima tropical semiárido, juntamente com a ausência de inverno, a água em abundância para irrigação vem do Rio São Francisco. E a alta insolação, que passa de 3 mil horas por ano, permite à nossa região atipicamente produzir de duas a duas safras e meia por ano. Nenhuma outra região consegue essa proeza. Quando foram lançados os primeiros produtos comerciais, em 1986, mais de 60 tipos de vinhos já foram elaborados a partir de pouco mais de 20 variedades. A evolução dessa indústria se alinha às demandas dos consumidores brasileiros e ao reconhecimento dos produtos de qualidade e típicos do submédio do Vale São Francisco. Hoje, o maior volume de recursos passou da elaboração dos chamados vinhos tranquilos, sem borbulhas, como era feito até os anos 1990, para a produção de espumantes. Atualmente, seis vinícolas estão instaladas nos municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, no estado de Pernambuco e Casa Nova, na Bahia. No conjunto, processam por ano 4 milhões de litros de vinhos finos, tranquilos e espumantes. Desse total, cerca de 70% são espumantes. Outros 29% são vinhos tintos e 1% de vinhos brancos. Essa produção representa 15% do mercado nacional de vinhos finos e é a segunda maior do país. Atrás apenas do Rio Grande do Sul. A evolução da qualidade dos vinhos da região, dos investimentos em pesquisa e a ampliação das áreas das vinícolas fortalecem a presença do Brasil no panorama vitivinícola nacional e internacional e coloca o país como produtor mundial emergente. De maneira geral, os vinhos do submédio são aromáticos, leves, frutados e jovens e são indicados para consumo rápido, nos primeiros dois anos após o engarrafamento. A Embrapa, em parceria com o Instituto Federal Sertão Pernambucano, vem desenvolvendo projetos para aumentar a longevidade dos vinhos e agregar qualidade ao produto da região. O nosso trabalho de pesquisa na área de fisiologia e tecnologia pós-colheita para apoiar a viticultura tropical, ela tem ênfase muito direta e vínculo com as ações de campo, associando o manejo que é dado à cultura e a fisiologia da maturação como subsídio a uma segurança maior na definição do ponto de colheita. A gente está em uma região com condições climáticas bastante peculiares relacionando com a viticultura no mundo e por isso mesmo a gente tem que adaptar as situações e até definir estratégias de manejo específicas para as condições locais. A viticultura tropical no mundo inteiro é muito recente e toda a base de informação existente até o momento está suportada pelas condições de clima temperado. Então a gente tem um desafio imenso que é ajustar todas as estratégias de manejo, por isso que a equipe que trabalha com vitivinicultura ela tem ênfase desde a parte de produção até a parte de desenvolvimento e elaboração de vinhos pensando em qualidade no mercado. O Instituto Federal Sertão Pernambucano trouxe para a região o ensino superior de vitivinicultura e enologia com duração de três anos. Uma diferença em relação a cursos similares no Brasil e no exterior é a produção de conhecimentos apropriados para a colheita de uvas em variados períodos do ano. A qualidade de ensino favorece que os nossos alunos consigam atuar tanto na nossa região quanto nas demais. Essas atuações podem ser na área de elaboração, na área de serviços de vinhos como sommeliers e também na área de docência. Além do ensino, a Escola do Vinho tem atuação marcante na pesquisa de inovação para a vitivinicultura regional. O Vale de São Francisco, assim como outras regiões vitivinícolas tropicais no mundo, se caracteriza pela elaboração de vinhos jovens, que são vinhos que não mantêm sua qualidade por muito tempo na garrafa. O desafio do nosso projeto é aplicar técnicas enológicas que possam favorecer essa estabilidade, aumentando esse tempo de consumo do vinho. O objetivo não é só fazer vinhos de guarda, como os vinhos jovens, mas mais estáveis microbiologicamente e fisico-quimicamente. Essa nova geografia vitivinícola está estabelecida em diversos países, incluindo Brasil, Equador, Índia, Namíbia e Polinésia Francesa, entre outros. A vitivinicultura tropical é muito particular e diversa comparada à atividade em regiões de clima temperado. Seu desenvolvimento é, atualmente, um desafio em relação à vitivinicultura tradicional. A consolidação de uma região vinícola, como sabemos, em qualquer lugar do mundo, leva tempo. Leva 50, 60, até 100 anos. E nós já estamos com 31 anos de elaboração de vinhos finos aqui no São Francisco. Queremos que isso continue. Tem sido crescente, muito embora tenhamos enfrentado dificuldades que são do setor de um modo geral, do Brasil de um modo geral, mas nós estamos avançando e queremos avançar muito mais. As características do semiárido repercutem à qualidade original dos vinhos. O produto é bastante típico e diferenciado em relação à vinicultura praticada em outras partes do mundo. Alguns dos vinhos finos e espumantes elaborados no semiárido do Brasil, mais especificamente no Vale do Submédio do Rio São Francisco, estão a caminho de obter o selo de indicação geográfica de procedência. A iniciativa de proteger produtos marcantes e originais de determinada região com a indicação geográfica é uma estratégia de negócio importante adotada em várias partes do Brasil e do exterior. Ter o registro de tal indicação impresso nos rótulos de garrafas é um bom instrumento de publicidade com potencial para dinamizar a cadeia de negócios ligada à vitivinicultura. É também um meio de promover o desenvolvimento econômico regional. A indicação geográfica é um processo de reconhecimento pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é um órgão ligado ao EMDIC, Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior, que atesta que um produto ou serviço de importância socioeconômica no Brasil em uma área específica do Brasil, ele tem esse reconhecimento. No caso específico da indicação geográfica de procedência Vale de São Francisco, para vinhos finos, tranquilos e espumantes da região, a tipicidade dos vinhos daqui se mostrou bastante interessante para poder validar essa certificação, esse atestado de qualidade. Aqui no Vale de São Francisco, são duas safras por ano, são duas podas da videira e duas safras por ano, e a influência do clima, do solo e do fator humano na escolha da variedade, do porto enxerto, da quantidade de uvas para produzir a produtividade, quando colher, quando de água irrigar, qual vinho elaborar, se espumante, vinho branco, vinho tinto. Então, tudo isso entrou caracterizando essa área geográfica Vale de São Francisco para essa indicação. Para os pesquisadores da Embrapa, a obtenção de uma indicação geográfica para os vinhos finos e espumantes tropicais do semiárido brasileiro é uma conquista inédita em todo o mundo. Os estudos têm avançado para viabilizar o cultivo de uvas viníferas e a elaboração de vinhos em áreas de altitude nos semiáridos da Bahia e de Pernambuco. A região Nordeste tem uma diversidade de climas e solos bem interessante para a produção de vinhos finos. Além daqui da principal região produtora, a região semiárida, nós temos os microclimas de altitude. Para citar alguns que já estão iniciando os trabalhos com uvas para vinho, nós temos a região de Morro do Chapéu, na Bahia, na Chapada Diamantina, e uma nova região que está iniciando agora, que é a região de Garanhuns, no Agreste Pernambucano. Essa região foi escolhida pela nossa equipe para a realização de um projeto onde nós avaliamos a aptidão de cultivares viníferas, de vítis vinífera, para a elaboração de vinhos finos, considerando todas as características, não apenas do microclima de altitude, mas também o potencial dessas regiões para o enoturismo. Nós imaginamos que o desenvolvimento de uma vitivinicultura para a produção de vinhos nessas regiões pode ser um fator de desenvolvimento econômico e social pela valorização do enoturismo nessas regiões. Um fato que anima os pesquisadores é a semelhança do clima do Agreste com tradicionais áreas produtoras de vinhos em outros países, como Espanha e Itália. As primeiras avaliações sobre o manejo das parreiras implantadas em campo experimental do IPA e dos vinhos elaborados no Laboratório de Enologia da Embrapa e da Escola do Vinho, indicaram qualidades promissoras não apenas para os especialistas. De acordo com os dados gerados pela pesquisa, ficaram dentro dos limites da legislação brasileira para todos os parâmetros avaliados. Teor alcoólico, teor de açúcares, acidez total e volátil e dióxido de enxofre total. Através dessa parceria, dessa rede de colaboração, nós realizamos duas safras nesse experimento onde comparamos a aptidão de dez variedades de vítis vinífera e conseguimos elaborar os primeiros vinhos dessa região de Garanhuns na safra colhida em 2016. Então, nesse ano de 2017, nós elaboramos esses vinhos e levamos esses vinhos para degustação junto ao público da região. Ou seja, fizemos um evento para a apresentação desses primeiros vinhos experimentais à sociedade daquela região de Garanhuns. E a análise realizada da qualidade dos vinhos demonstrou uma aceitação muito boa dos vinhos e ressalta que essas regiões de altitude elas têm uma característica muito importante para a qualidade da uva e do vinho que é a amplitude térmica. Ou seja, uma época do ano com inverno mais ameno, com diferenças de temperaturas maiores entre as temperaturas diurnas e noturnas e essa maior amplitude térmica dessas regiões de altitude comparadas à região do semiárido favorece algumas características de qualidade da uva e do vinho. Por exemplo, a questão dos polifenóis, da coloração, de toda a composição de bioativos, composição de compostos bioativos do vinho, presentes no vinho. Então a gente imagina que o desenvolvimento de algumas variedades que estão sendo selecionadas e que já despontam com melhores resultados, inclusive em relação à adaptação agronômica no campo, a gente imagina que o crescimento dessa produção de vinhos a partir dessas variedades vai ser mais um fator de desenvolvimento econômico e de diversificação da agricultura daquela região. E no próximo bloco, vamos ao município de Antagorda conferir como se prepara a cuca cremosa com o nosso pecan. Voltamos logo! Tchau! 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 Tchau!